Olá pessoal querido aqui deste canal, primeira coisa eu quero falar que amanhã, sexta-feira, no canal da Grava Dona Novo Tempo, eu vou fazer o maior lançamento da minha carreira, do meu ministério e eu gostaria muito de compartilhar isso com você, porque é um lançamento muito especial, que a gente fez com muito carinho para poder tocar a tua vida. Então vai lá amanhã, sexta-feira, às 18 horas, para você acompanhar esse lançamento, assistir, deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque de alguma forma, como eu falei nas lives, se você está aqui no meu canal, é porque você gosta do que a gente faz, então agora eu quero te pedir, de verdade estou te pedindo um favor muito especial, porque a música é muito boa, muito bonita, mas eu quero te pedir que você assista, assista várias vezes, deixe seu comentário, deixe seu like, principalmente compartilhe com uma pessoa para abençoar a vida dela também, porque esse lançamento é muito especial, a música se chama Ele Sabe, lá no canal da Grava Dona Novo Tempo, conta com o teu apoio, conta com o teu carinho, tá bom? Deus te abençoe. E eu queria encerrar essa nossa etapa aqui da Quarentena Session, com a primeira música que eu lancei aqui no meu canal, em setembro de 2017, para quem estava na live também conheceu a história. Em setembro de 2017 eu lancei meu primeiro vídeo aqui no canal, a gente morava nos Estados Unidos ainda, a gente não tinha esse ministério, não tinha esse canal, e a primeira música que a gente lançou foi essa aqui, foi o hino 571 do Inárea Adventista, ela se chama Lindo País, ela é muito conhecida, ela é uma melodia tradicional irlandesa, muitos grupos já gravaram essa música em português, em inglês, em várias línguas ao redor do mundo, e eu queria trazê-la para você, especialmente para abençoar a tua vida, porque na verdade a nossa esperança está lá no céu, é um dia a gente encontrar com Jesus, e viver uma vida nova, uma vida feliz, uma vida transformada. Então eu agradeço a você que chegou até aqui, neste último vídeo da Quarentena Session, eu não vou falar o último da vida, mas dessa etapa, porque amanhã tem um lançamento muito especial, e eu quero que você foque todas as suas atenções no lançamento da gravadora No Novo Tempo, e essa música aqui, O Lindo País, ela foi uma etapa na minha vida muito importante, e eu queria encerrar essa etapa aqui da Quarentena Session fazendo essa música, agora cantando com você, você cantando comigo, e sendo abençoado por essa linda melodia, essa letra, então vem comigo, deixe seu like, deixe seu comentário. Há um país nas terras de além, rio, Cheio de flores de prazer e luz, É destinado às almas resgatadas, Lá não terão mais lutas nem mais cruz, Pois é ali que a morte não mais entra, Nem mais pecado brilho tirará Jesus, O Rei dessas mansões tão lindas, Os salvos todos com prazer abraçará. Para você que acredita nessa mensagem, O que está precisando de acreditar, Deixe o amém bem forte aqui nos comentários, E compartilhe com quem também está precisando de receber essa mensagem, Está precisando de ter uma esperança, Porque amanhã, Porque amanhã, num dia muito próximo, Jesus vai voltar e vai nos levar para esse lar tão especial, Onde não haverá mais morte, mais dor e nem pranto. Então acredite e continue cantando comigo. Lindo país, eu vejo a brisa mansa Acariciar Campinas e jardins, E embalar as almas, Pra te adais, Dos perfumados vales com jasmis E quando o sol se põe no horizonte, Eu julgo ver em sonhos este lar Vejo os amigos já ressuscitar, E todos nós o nosso bom Jesus louvar, E todos nós o nosso bom Jesus louvar, Que a morte não mais entrar Nem mais pecado brilho tirará, Sim, tirará Jesus, o rei Destas mansões tão lindas, O salvos todos com prazer Abraçará, Caçará E todos nós O nosso bom Jesus louvar Amém Fico muito emocionado Chegar até aqui com você Nessa sequência da quarentena session Deus te abençoe grandemente Assista os vídeos anteriores Se você está chegando aqui pela primeira vez Assista o vídeo que A gente está lançando pela gravadora Novo Tempo, da música Ele Sabe Que é muito poderosa, vai te dar esperança Para você viver e vai entender qual é o propósito De Deus na tua vida O teu propósito aqui nessa terra Aquele sonho que Deus colocou aqui no teu coração E as vezes aquela chama está se apagando Mas só que venha reacender essa chama Venha aceitar os milagres de Deus na sua vida Os talentos que Ele te dá Vem trabalhar para a obra dEle Para o reino de Deus Para levar muitas pessoas Para este lar especial Então te convido a você ir lá Conhecer a minha música Compartilhar e ser abençoado por ela Deus te abençoe grandemente Porque você chegou até aqui nesse vídeo E até aqui nessa sequência da quarentena session Que eu já até perdi a conta Mas eu acho que já foi mais de 30 vídeos Deus te abençoe E a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal Nas plataformas digitais No Spotify, no Deezer, no Apple Music E no canal da Gravadora Novo Tempo Muito obrigado gente pelo carinho Como eu sempre digo nas minhas lives Se não fosse você aqui no canal Nada disso existiria Essas luzes, esse piano Nada, nada A gente faz tudo para você Para você receber essa bênção Para você abençoar outras pessoas E através de tudo isso Vocês me abençoar Com o carinho de vocês Através dos talentos e dons Que Deus nos dá para a gente conseguir produzir Esses vídeos aqui para vocês Então muito obrigado Chego aqui emocionado E com um coração cheio de esperança Da volta de Jesus Deus te abençoe E até o próximo vídeo aqui neste canal Tchau Tchau